Onde eu tô sempre causo, deve ser por isso que eles querem meus aplausos Sem medo de cara feia, avisa esses moleque que o trap precisa ter isso na veia Lord of Trap e ninguém se mete, vida avançada não é pra quem pede Se a novinha perde, hoje um vagabundo elas preferem, então não fode Digo Thug, vulgo Trap Lord Lord of Trap, Lord of Trap, Lord of Trap, Lord of Trap, Bitch I'm back Traz meu back, traz, traz meu back Só mais um back, só os moleques, só os que as mina querem, elas que pegam Traz meu back, traz, traz meu back Só mais um back, só os moleques, só os que as mina querem, elas que pegam Tamo ouvindo, tranquilo, tomando essa cena, qual foi que é problema? Qual foi? Não atrapalha o sistema, cê fica na sua, culpade O resto tá no esquema, resta só um tema Fala, fala merda, fala comigo enquanto eu fumo a erra Fala ou então fica quieto, cê fala de mim só quando eu não tô perto, cuzão Porra, chuva de grave, dá uma vontade, Debb Trap House, Beb, dropou Mickey Mouse, ferve, a mente tá igual meu playground Brinco, abcinto puro, quer underground, não me sinto puro, tô ouvindo em celular Rap, quer sacanagem, trap, com essas grupos até tarde Debb, pra dar um style, set, set, só com as piranha no bairro Vest, onde incomoda, pack, tem muita sobra, cash Tá na sacola, match, serem pra elas, mag, mag, com a malandrinha da fete Quando for chegar, quando for sair, esquece que esse vício pode te iludir, mas só pra se divertir Lorde, renasci de onde muitos ficaram de longe, soltaram do bonde Forte, minha presença na pista incomoda os golpistas que acham que pode nada Esses caras podem nada, nesses caras tô mandando uma rajada Tra, vida avançada, vida invejada, vida de trap, trap, Lorde Lorde of Trap, Lorde of Trap, Lorde of Trap, bitch I'm back Lorde of Trap, Lorde of Trap, Lorde of Trap, bitch I'm back Traz meu bag, traz, traz meu bag, só mais um bag Só os moleques, só os que as mina querem, elas que pegam Traz meu bag, traz, traz meu bag, só mais um bag Só os moleques, só os que as mina querem, elas que pegam Chegando Yeah, Diego Tug, tá ligado Trap house, esse jeito, pô Lorde of Trap, Trap, Trap Zero, um Comandando hein, neguinho Tá chegando Vem que vem, vem assim Ó, vem Tchau, tchau.